Mangá, o Zui soltou o cabelo. Eu, que espécie de deus grego é esse? É lindo, gostoso, cheiro, o mito! A casa, vire um demônio que o girou. Hengoku, não, a casa automaticamente. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Zenitsu, como tu ficou tão forte? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se você se esforçar, te daria uma recompensa. É claro, o poder do gado. Tomioka, Ju, Ichinokata, Nagi, Rui. Eu acho que eu, 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 eu acho que eu tomei no... Professora explica a matéria de matemática. Eu. Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Oniguiomei veio te abençoar. Agora você vai ter a força de que precisa para enfrentar todos os seus problemas. Mas só vai funcionar se você agradecê-lo nos comentários. Então, Otaku, já comenta. Obrigado, Oniguiomei. Respiração do salve. Primeira forma. Salve, Otaku. Vire na voz, narrando os melhores memes de Demon Slayer Kimetsu no Aiba. Finalmente, memes fresquinhos da segunda temporada pra vocês, recheados de muita graça. Então, Otaku, se você gosta dos memes de Kimetsu no Aiba, já clica no botão de like aqui embaixo pra mim saber que você realmente quer mais memes de Kimetsu no Aiba. E, é claro, se inscreva nesse canal, caso você não for inscrito, porque dessa forma você continua me motivando a sempre postar vídeos todos os dias. Agora, bora pros memes. Quando uma garota acidentalmente esbarra em você. Minha espada tá tão pesada. Eu sinto o álcool subindo. E não é minha autoestima. Meu Deus, é o patrão. Meu Deus, é a cadela do patrão. Esse daí, ou é uma cadela mesmo. Ou é só um puxa-saco. Quando o assunto é as beldades de Kimetsu no Aiba. Shinobu, Kanal e Kanae? Não. Zenku, Sumiku e Inoku? Certamente que sim. Mangá descrevendo a anatomia do Muzan. Muzan possui sete corações e cinco cérebros. Anatomistas. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pintar o cabelo? Não. Ser eletrocutado? Mas é claro. Desenhos feitos por pessoas com problemas mentais. Rápido, interne essa pessoa no hospício. Imediatamente. Ninguém. Ah, usuários de fogo em anime. Já dizia minha mãe. Você acha que o Baby Tanjiro vai ser ferido. Mas é surpreendido pelo ser mais poderoso e mais fofo que ele carrega nas costas. Ninguém brinca com a Nezoku. Esse Zenitsu tá diferente. Ele tá mais irado. O maluco é brabo. Muzan em forma de mulher. Ah, as luas. Coma nossos cus, mestre. Gado demais. Vovô. Me chame de mestre. Mas eu te amo, vovô. Essa cena não abalou só o coração do véio. Abalou o nosso também. Kimetsu em live action. Inosuke. Garotinha da prova. E a Nezoku. Netflix. Tu tá com a faca e o queijo na mão. Por favor, não nos decepcione. Muzan descobrindo que a Nezoku virou uma humana. Muzan é viciado em transformar a família Kamado em Oni. Não é possível. Eu ouvindo música na rua. A música que tá tocando. Gun Ranch. O pai aqui só escuta música de qualidade, família. Pessoa. Ah, mas eu não gosto de Kimetsu. Eu. De boa. Cada um com o seu gosto. Pessoa. Ah, o Inosuke é muito chato. Eu. Escuta aqui, seu merda. Agora tu passou dos limites. Falar de Kimetsu tudo bem. Agora do Inosuke. Jamais. Mãe. Filha. Aonde você aprendeu a fazer essa cara de cu? Eu. Então, né mãe? Talvez eu esteja assistindo Kimetsu demais. Um animal com Z? Hum. Já sei. Monitsu. Monitsu. Pera. Mas Monitsu não é com Z. Ah é. O Inosuke não sabe escrever. Vem lutar comigo, seu covarde filha da fruta. Vai, Tifu. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Byakugan. Byakugan. Então, esses dois possuem... Chakra. Quando você descobre que Gonpatiro está meio morto e em perigo? Os famosos salvadores do Tanjiro. Shinobu. Linda. Mitsuri. Oh meu Deus. Musana? Tá. Mas você já viu o Corvo do Uzui? É um corvo muito... Extravagante. Heróis matando o vilão em outros animes. Sua história me comoveu. Muito. Vou te matar rápido pra você não sofrer tanto. Obrigado. Heróis matando o vilão em Jojo. Coé, mano. Me perdoa por ter matado os seus amigos. Prometo não vender dragos pra menores. Não. Vai morrer infinitamente. Talvez você tenha que aprender um pouquinho mais com o Jiri no Tanjiro. Só um pouquinho. Frases motivacionais. Hengoku. Viva com orgulho. Se sua fraqueza o dominar, aqueça seu coração. Serre os dentes e siga em frente. Mesmo que a sua covardia o retarde não impedirá a passagem do tempo. Eren. TATAKAI. TATAKAI. Ambas as frases mais motivadoras dos animes. Parece verídico. Aquele momento que o meme já vem pronto. Qualquer animal. Existe. Chineses. Vamos comer esse bicho. É por isso que eu tenho medo de levar o meu cachorro pra China. Médico. Você só tem dois minutos de vida. O que deseja ver? Eu. Tanjiro vs Rui. Luta completa. 60 FPS. Médico. Mas o vídeo tem quatro minutos. Deus. Eu permito. Nos meus últimos momentos de vida. Eu também gostaria de apreciar. A arte. Como o pessoal que só assistiu o anime enxerga Kimetsu no Aiba. Como o pessoal que leu o mangá enxerga Kimetsu no Aiba. O próprio Akamega Kill. Só tem mortes lá no mangá. É aquela história né. Cada solzinho radiante. Tem o seu emo gótico pra cuidar. Se cuidar for acabar com a autoestima. Tá fazendo certinho Shinobu. Hashiras. Tira aí uma foto perfeita. O Zui. Vocês disseram perfeita. E eu sou a perfeição em pessoa. Eu acredito na sua irmãzinha. Eu protegi a nova geração. Eu assistindo. Por que você teve que ir em Goku-sa? RTX on. RTX off. Bom, o que eu vejo aqui é a Nezuko perfeita dos dois jeitos. Zenithu desmaia e depois de 1.2 segundos ele mata o One. Eu. Eita carai. O que é brabo. Waifus de God Clover. Waifus de Boku no Hero Academia. Waifus de Kimetsu. Infelizmente, é a nossa triste realidade. Pare de esperar por eles. Eles não vão voltar. Infelizmente. Por que, meus rasteiras? Por que? Você beija. Que bagulho é esse? Eu também quero fazer. E eu não sei o que é isso. Mas como o Hengoku diz. Isso me parece ser. O mais. Segura os ânimos. Calma, calma. Acabei de receber uma mensagem muito importante. Descobrimos a verdadeira identidade por trás do Orokodaki. Atrás da máscara. E ela é. O Sop-san? É você? Mas é claro. Isso explica o tremendo nariz. Acabei de receber novas informações. Fomos trollado pelo Sop. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Ele só estava apenas fazendo um cosplay de Orokodaki pra trollar todo mundo. O importante é estar extravagante. Ei. Essa não é a camada do Nezuko? Ela está extravagantemente progredindo em um demônio. Realmente. É muito importante ser extravagante. Minha mãe. Cadê o biscoito que estava com veneno de rato? Eu no quarto. Que história é essa de biscoito com veneno de rato? Mãe. Me explica essa história melhor. Sabe quem é o melhor personagem de Demon Slayer que mede no Aiba? Não. Qual é? O Dolma. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! É por isso que eu odeio borboletas. Vamos ensinerá-las! Ninguém. Absolutamente ninguém. É sério. Ninguém no mundo. Ninguém na galáxia. Ninguém mesmo no universo. E o cheiro? A senhorita Tamayo está linda hoje. Com certeza amanhã ela também estará linda. Às vezes eu não sei quem é mais gado. Esse cara ou o Zenitsu. Fala sério. Eu acho que os dois deveriam brigar por esse pódio. Quem fica sendo o mais gado de todos? Esse grupinho aí do fundo. Vou separar. Ah não, Fessou. Não estamos fazendo nada, cara. Estamos nem conversando. Anime de espadachim. É muito clichê. Aff. Carai, olha que da hora a espada desse moleque com cabeça de javale. De um lado nós temos a pessoa sem cultura. E do outro lado temos uma pessoa que é tão cheia de cultura que assiste até o canal. Parabéns, Otaku. Você que assiste esse canal e assiste Demon Slayer. Você tem muita cultura. 11 e 59. E se aí é o espadachim idiota que anda com o Oni? Meia noite. Fico feliz em vê-lo saudável também. Mestre. Enfim, hipocrisia, né Sanimi? Todo mundo tem aquele amigo que diz. Eu vou beber pouco. E no caso do Sanimi, eu acho que ele bebeu demais. Mas, também a gente pode olhar pelo outro lado. Tem aquele amigo que também é pau-mandado. Também igual o Sanimi. Tanjiro. Mas canal é igual a... Será? É a filha deles? Só que do futuro? Liguem para o Peter do iNerd. Eu tenho uma teoria. Eu tentando me convencer de ser uma pessoa produtiva e deixar de preguiça. Você precisa... Digo, eu preciso fazer as coisas. Mas eu não quero. Vou ver o anime. Máquina do tempo é inventada. Mulheres. Eu vou voltar no tempo e conquistar o amor da minha vida. Homens. O Buyashiki-sama. Envie mais dois Hashiras para a missão do trem imediatamente. Se os outros estiverem disponíveis, mande todos imediatamente. Não podemos perder o Lorde Rengoku. Eu tento de tudo. Mas não dá pra fugir da Shingeko. Esse bicho me persegue. Eu entrando no YouTube para estudar. Daí um vídeo de anime aparece. Meia hora depois... O que eu ia fazer mesmo? Ah, deixa pra lá. Tá na hora de ir pra escola. Quando o rosto e o corpo não combinam. Fala sério. Tira o corpo do Inosuke e deixa só a cara e você acha que ele é uma mulher. E uma mulher bonita. Uma simples borboleta. Nah. Canal. Amiga, o cara que eu gosto não gosta de mim. Tô triste. O cara que você gosta se parece com esse? Não. Então por que você tá chorando, minha filha? Se fosse o Tanjiro... Aí tudo bem você tentar suicídio. Estaria perdoada. Eu entenderia você. Posso copiar seu dever de casa? Ajuda a fazer o seu. Passa o dever se você for uma mulher. Não sabia que tinha dever. Passa o dever errado. Isso se tiver feito o dever. Porque eu acho que o Inosuke tá no grupo do... Posso copiar seu dever? Digo, posso copiar seu dever de casa? Senão eu te meto a porrada. Nunca se montou de terra. Tchau, tchau. Música... 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 Música...